Os formandos do curso de Processos Gerenciais da Unipar realizaram um churrasco de confraternização entre professores e alunos na churrasqueira do Cianorte Clube. Este momento foi marcado pelas recordações desses dois anos de dedicação e esforço que se encerra neste ano. E com certeza, todos estão com a sensação de dever cumprido. É, parece que o pessoal gostou de ser repórter por um dia. Olha aí nosso amigo Balé, também formando do curso. O cara leva jeito, hein? Eu sou o Elísio Baleco, repórter por um dia para o programa de Bem com a Vida. Vamos pegar algumas entrevistas aqui. Professor Wagner, nós estamos terminando aí o curso, dois anos, o curso rápido. Que mensagem que o senhor poderia deixar para esses futuros gestores? Elísio, eu acho que não importa se foi dois anos. Eu acho que o que importa é o conhecimento que cada um buscou internamente e buscou querer conhecer o que é gerir uma empresa, administrar uma empresa. Fica toda a experiência de participar de um curso superior que eu não tinha ainda, né? E com certeza vai agregar muito na minha profissão e na minha empresa. Primeiramente, a gente fazer parte dessa equipe maravilhosa que esses alunos nossos, né, Elísio? Que é uma excelente pessoa e é uma instituição muito importante, muito boa. E a gente teve um aprendizado muito bom. E a gente teve um aprendizado muito bom.